Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Roteiro da quarta reunião extraordinária de 2023. O Nabil, dez minutinhos, nós vamos só fazer redação final. Nabil, se o senhor quiser... A vereadora não vem a fazer teatro aqui, vereador Nabil. O senhor não vem a fazer teatro aqui, vereador Nabil. O senhor foi vereador aqui, o senhor sabe o regimento. O senhor sabe o regimento. O senhor vai aceitar lá, o amigo que vai ter o regimento dessa casa. O senhor vai se colocar no seu lugar e não vem a fazer a macaquice aqui. Eu não vou tolerar isso. Eu avisei que o senhor já foi vereador dessa casa. Feite-se no seu lugar ou põe-se para fora. Eu não vou tolerar isso de atitude. Isso é mulecagem. Tchau. Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Roteiro da quarta reunião extraordinária de 2023. O senhor conhece o regimento. Presentes dos vereadores, Arcelino Tato, Fábio Riva, Rodrigo Goulart, Rubinho Nunes, Sassão Pereira e Silva da Bancada Feminista. A número legal. Na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da quarta reunião extraordinária do ano de 2023. Informo que esta reunião está sendo transmitida de forma semipresencial no auditório Prestes Maia. Prestes Maia. Andar. Primeiro andar é através do aplicativo Microsoft Teams e é transmitido ao vivo através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br, transparência, barra auditórios online, e pelo YouTube e no Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. Passemos aos ídolos da pauta. Por gentileza, a reunião que eu estava participando... É da comissão, vereador. PL 723, barra 2015, Executivo Fernando Haddad, estabelece objetivos, diretrizes estratégicas, estratégias e mecanismos para a implantação da operação urbana consolidada nos bairros do Tamanduati e define o projeto de intervenção urbana para a área urbana. Autoriza a criação da empresa dos bairros do Tamanduati. Parecer, relator, vereador Rodrigo Goulart, parecer redação final. Em discussão, não a oradora... Pela ordem, presidente. Tem a palavra a vereadora Sílvia. Então, em relação a essa operação urbana, eu só queria registrar que nós, da bancada do PSOL, votamos contra no plenário, tivemos um posicionamento contrário a essa votação, então, gostaria de repetir o meu posicionamento contra aqui também na reunião da Comissão de Política Urbana, para registrar meu voto contrário. Obrigado, vereadora. Pela ordem, presidente. Pela ordem. É só votar, Sassão. Vereador Sassão. Calma. Calma. É só para ver. O presidente Rubinho Nunes já havia comunicado antes que nós entraríamos por 10 minutos. Eu não sei se alguns não estavam aqui. Seria menos. Então, já devia sido combinado. Só para tranquilizar. É rápido, porque está na pauta. Está bom? Seria menos de 10 minutos se não tivesse um circo armado. Em votação. Não há oradores inscritos. Encerrada a votação, as votos. Aqueles que aprovam primeiro, como se encontra, está aprovado com o voto contrário da vereadora Silvia da bancada feminista. Nada mais havendo se tratado, declaro encerrada esta reunião.